Olá, meu querido irmão, querida irmã, estamos iniciando mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente. Com Nossa Senhora viveremos este dia, saber que estamos amparados pela intercessão poderosa da Virgem Mãe, a Mãe de todos nós, neste mês especial. Por isso, iniciamos com alegria, mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente. O Papa Francisco ensina que Maria nos ajuda a crescer humanamente na fé, a ser fortes e a não ceder à tentação de ser homens e cristãos de uma maneira superficial. Mas a viver com responsabilidade, a ascender cada vez mais ao alto. Estamos começando a nossa novena Maria Passa na Frente, um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à Mãe as nossas preces. São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções, e interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, quinto dia da nossa novena perpétua, pediremos, Maria Passa na Frente do Fortalecimento da Minha Fé. Como Maria, precisamos acreditar no projeto do amor de Deus, nos planos que o Senhor tem para nós, e é a fé que nos sustenta também no nosso caminho de santidade. Por isso, hoje, entregamos ao doce coração da Virgem Maria, as intenções pela nossa fé, e por nós, para que acreditemos como Maria. Também invocamos as graças e dons do Espírito Santo, rezando juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos neste dia, Maria, passa na frente da minha fé. Maria, passa na frente da minha fé. Maria, passa na frente para que eu tenha uma fé viva e comprometida com os meus irmãos. Maria, passa na frente para que Jesus seja o Senhor da minha vida. Maria, passa na frente para que a minha caridade cubra uma multidão de pecados. Maria, passa na frente para que eu tenha uma vida de oração. Maria, passa na frente da minha audição espiritual. Maria, passa na frente para que tenha eu ouvidos de discípulo e boca de profeta. Maria, passa na frente para que os homens vendo minhas obras glorifiquem o Pai que está no céu. Maria, passa na frente para que eu tenha uma profeta. Maria, passa na frente para que eu tenha uma profeta. terra e luz do mundo. Maria, passa na frente quando eu tiver vontade de abandonar tudo e todos. Maria, passa na frente para que nada cometamos de errado por desobediência à santa palavra de Deus e aos ensinamentos da Santa Igreja. Maria, passa na frente para que estejamos sempre em comunhão com o Papa, nossos bispos, padres, diáconos e todo o povo santo de Deus. Peçamos que Nossa Senhora passe na frente da nossa fé. E agora reze comigo esta poderosa oração de Maria, passa na frente. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance, tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que fizerdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso, vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão e irmã, mais um dia dessa nossa preciosa e poderosa novena, Maria passa na frente. No Evangelho hoje, Jesus diz, cuidado com aquilo que você pode estar escondendo. Todas as coisas são conhecidas aos olhos de Deus, estão no coração do Senhor, as boas e também as más. Jesus não fala isso para que a gente viva amedrontado, mas Jesus inclusive nos lembra para que a gente não se engane, não viva de qualquer jeito a nossa vida, abandonando o fiel e bonito, precioso testemunho. Ele fala da hipocrisia daqueles que não estão vivendo dignamente a sua fé, a sua aliança com Deus. Aqueles que têm sido relaxados, desleixados nos compromissos com aquilo que Deus confiou a eles, inclusive. O Senhor também nos dá mais um dia de vida, nos pede fidelidade, compromisso, entrega verdadeira. Por isso, para que vivamos de verdade o que Deus espera de nós, peçamos hoje também e todos os dias sobre nossas causas e necessidades. Maria passa na frente. A oração de Nossa Senhora O Magnificat é um cântico entoado, recitado frequentemente na liturgia eclesiástica cristã. Ele vem diretamente do Evangelho, segundo Lucas, onde é recitado pela Virgem Maria, na ocasião da visitação, a Isabel. Após Maria saudar Isabel, que está grávida com aquele que será conhecido como João Batista, a criança se mexe dentro do útero de Isabel. Quando esta louva Maria por sua fé, Maria entoa, então, o Magnificat como resposta. E nós agora vamos também entoar, como Maria, este cântico de louvor a Deus, agradecidos ao Senhor por mais este dia em que vivemos a nossa novena, Maria passa na frente. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações onde chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como estava prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E eu quero rezar também esta Ave Maria por você, pela sua intenção, sua vida. Por isso, junto do coração de Nossa Senhora, digamos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria Passando na Frente Há seis anos atrás, eu entrei em depressão profunda e tentei tirar minha própria vida. Os médicos me afastaram do trabalho e me deram medicação para tratar a depressão. Mas ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo artrose em várias juntas do meu corpo e uma doença chamada fibromialgia que não tem cura e me causavam muitas dores. Eu acordava de madrugada gritando e chorando de dor e tinha que chamar minha mãe para fazer massagem em mim e me dar o remédio da dor. Também sentia dores o dia todo, às vezes mais fraca, às vezes mais forte. Eu passava 24 horas por dia deitada na cama, porque não aguentava ficar em pé e nem sentada. Em 2021, minha mãe me falou sobre a novena do Maria Passa na Frente, que muitas pessoas alcançavam graça e cura através dessa novena. E eu comecei a assistir com ela todos os dias de manhã, a novena Maria Passa na Frente. Alguns meses depois, meu remédio de dor acabou e eu fiquei sem tomar remédio, porque ele era muito caro e eu não tinha condições de comprar. passado um tempo, eu percebi que desde quando eu comecei a fazer a novena Maria Passa na Frente, eu não sentia mais as dores fortes e eu conseguia sair da cama sem dor. Então, eu venho através desse vídeo agradecer primeiramente a Deus, a Maria, nossa mãezinha, e a todos da Rede Vida que trouxeram essa novena para ajudar as pessoas. Com muita alegria que eu recebo esses testemunhos lindos, essas partilhas, como tem sido para você, a novena Maria Passa na Frente. Por isso, mande o seu vídeo também para mim através do nosso WhatsApp 11 913 00 9207. Eu quero conhecer a sua história, eu quero saber do seu testemunho. Mande já. Ligue para nós e envie o seu testemunho da novena Maria Passa na Frente. Vocês sabem que a Rede Vida de televisão é uma das maiores redes de televisão católica do mundo, vocês sabem disso. Eu gostaria de te explicar o que isso quer dizer. Quer dizer que somente um canal aberto, que é de graça, portanto, traz essa programação tão rica, cheia de conteúdo em mais de 1.500 cidades do nosso país. Pois é, desde as maiores até as menores e mais distantes cidades do nosso país. Cidades onde nem tem igreja, onde, às vezes, a missa demora tanto para acontecer, a Rede Vida está lá. Onde padres, muitas vezes, não conseguem estar com frequência. Essa é uma realidade do nosso país. E essa é a importância desse nosso canal, da Rede Vida de televisão. Nós levamos a igreja a muitos lares. E eu, Padre Rodolfo, eu entro também na sua casa todos os dias, na casa de muitas pessoas rezando a nossa novena Maria Passa na Frente. Nós levamos a fé, os valores cristãos, muita informação e uma programação feita com muito amor para toda a família. Por isso, eu também quero fazer um apelo, eu te convido a fazer parte da nossa família dos benfeitores. Venha ser também um filho de Maria e ajude a manter no ar a nossa novena Maria Passa na Frente. Assim como toda a nossa programação aqui da Rede Vida. Ligando agora mesmo para o 11-4200-8080 ou acessando o nosso site. É juntos.redevida.com.br nós contamos com você. Benção do Santíssimo Querido irmão, querido irmã, é uma alegria todos os dias receber o seu testemunho, a sua partilha de oração. Escreva para mim, se você ainda não fez esse mês, destaque aquele canhoto que vai junto com a cartinha que eu te mandei aí na sua casa. e hoje eu agradeço a Albina Manuel de Oliveira de Barreto, São Paulo, Regina Maria Pires Magalhães de São Paulo, capital e Silvia Sidney Pinto do Espírito Santo de Salvador, Bahia. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Agradeçamos a Jesus por este dia. Agradeçamos ao Senhor por sua proteção e misericórdia sobre todos nós, pedindo as graças do coração de Jesus sobre a nossa vida. e eu peço a você que neste momento pegue a sua água, os objetos que você quer que sejam abençoados e eu farei esta bênção agora na presença de Jesus sobre a água e todos os objetos que você agora apresenta. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, criatura vossa, abençoar também a todos os objetos que nós apresentamos para que esta criatura sua, sendo tomada, levada aos enfermos, trazida e aspedida em nossas casas, nos ajude a recordar a sua misericórdia, bondade e amor por Cristo nosso Senhor. Amém. Se você puder, tome um pouco desta água, guarde, leve-a também aos enfermos e vamos pedir agora estas bênçãos de Jesus sobre nós, sobre este nosso dia da novena, Maria que vai passando a frente, intercedendo por nós, intercedendo pela nossa vida e agora Jesus que nos abençoa, que abençoa você, sua casa, o lugar onde você está. Peça a Jesus agora esta bênção, creia no poder de Jesus sobre a sua vida neste instante e que desça sobre você, o lugar onde você está, sua saúde, família, sua caminhada, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo, Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Dezena do Terço de Maria passa na frente. Olá meus irmãos e irmãs, eu quero também rezar esta nossa dezena do Terço Maria passa na frente. Rezar nesta dezena de forma muito especial pela nossa fé. Maria Santíssima nos ensina que a fé pode mover montanhas. É pela fé que nós encontramos os milagres de Deus que a missão que o Senhor nos dá como deu a ela se torna possível e aí por isso somos capazes. Por isso rezamos esta dezena do Terço na intenção da nossa fé. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém e nós pedimos Maria passa na frente da minha fé Maria passa na frente das pessoas que estão desacreditadas Maria passa na frente dos que estão vivendo o luto Maria passa na frente das pessoas desaparecidas Maria passa na frente das almas que estão no purgatório Maria passa na frente da minha paróquia Maria passa na frente do Papa dos Bispos dos Padres e de todas as autoridades da Igreja Maria Maria passa na frente dos irmãos também de outras religiões Maria passa na frente da paz em todo o mundo pelo fim da guerra em tantos lugares Maria passa na frente da crença para que seja incondicional nós hoje pedimos isso que Nossa Senhora passe na frente e nos ajude a ter uma fé que não se abala mesmo diante das dificuldades do nosso caminho das nossas estradas da vida que você possa como Maria que viveu dificuldades ao longo da sua história mas acreditou que Deus estava cuidando de tudo assim seja também para nós e que desça sobre você a tua fé para que você acredite nos impossíveis de Deus e acredite que para Deus nada é impossível a bênção proteção e paz de um Deus todo poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém querido irmão querida irmã estamos encerrando mais um dia da nossa novena Maria passa na frente que alegria contar com você sua presença sua oração aqui comigo eu te espero amanhã para mais um dia da nossa novena e se você ainda não mandou seu testemunho sua partilha sua intenção de oração escreva para mim agora mesmo através do nosso whatsapp que é o 1193009207 ou ligue no 1142008080 ou ainda no nosso site juntos.redevida.com.br eu quero conhecer a sua história estamos aqui todos os dias de segunda a sexta às duas da manhã às oito da manhã aos sábados às onze horas da manhã e aos domingos às seis e meia e amanhã eu espero por você fique com Deus este programa tem o apoio dos nossos benfeitores seja você também um benfeitor evangelizando com a gente 0 operadora 11 4200 8080 os meus que serão améns 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 améns